Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Fantech. Vamos falar sobre smartphone barato no AliExpress. Eu até já gravei um vídeo sobre esse assunto. Naquela ocasião, eu mostrei smartphones sem marca, né? Aqueles desconhecidos. Mas nesse caso aqui, é uma marca conhecida. Embora seja um aparelho já um pouco antigo, que foi lançado há mais de 5 anos. No caso, vou mostrar aqui o Redmi 6. Será que vale a pena? Será que esse aparelho é realmente original? Eu vi nos comentários o pessoal falando que o smartphone vinha com e-mail falsificado, não funciona bem. Pois bem, ele chegou aqui, assim como esse, bem embalado. Já levantou alguma suspeita quanto o tipo do prático. Esse adesivo que vem com e-mail aqui, a coloração parece que não está tão adequada, tá? E é um telefone que já foi lançado há mais de 5 anos. Então, querendo ou não, tem aquela suspeita. Será que realmente ainda existe esse telefone? Creio eu que a fabricante, no caso a Xiaomi, não fabrica mais esse aparelho. Mas enfim, eu vendi esse aparelho e o cliente voltou reclamando que não está funcionando o auricular, né? O alto-falante de chamada. E realmente não está funcionando. O alto-falante de baixo funciona normal, tá? Mas esse aqui, ó, que seria o de chamada, não funciona nenhum sinal. Eu notei também aqui na parte de trás, que essa tampa está um pouco fofa. Isso não é normal, tá? Acontece quando é peça trocada. A gente, às vezes, troca uma carcaça de telefone e acontece isso aqui, ó. Não sei se consegue ver ou ouvir. Então, eu vou estar abrindo esse smartphone. Eu também ouvi relatos de pessoas dizendo que esse aparelho é recondicionado. E realmente faz sentido. Então, eu vou estar abrindo ele aqui. E você vai acompanhar comigo na prática. Eu vou pedir para você marcar a presença, deixando o like, o seu joinha e se inscrevendo no canal, caso não for inscrito. Esse aqui é um telefone básico, né? Mesmo quando foi lançado, ele nunca foi um topo de linha. A gente espera que o básico funcione bem, né? Abrindo aqui, ó. Eu já notei que já começou a dar um trinco aqui embaixo, ó. Que não é comum. Então, observe aqui, ó. Olha aqui. Marca aqui na blindagem da placa. Tirar aqui essa biometria. Todos os aparelhos da Xiaomi, Redmi, Poco, enfim, os derivados da marca, vem com um selo em cima de algum dos parafusos. Embaixo e também em cima. Mas aqui você já detecta de cara que é um aparelho recondicionado. Olha aí. Aqui na blindagem da placa, amassado. Tem um selo aqui, tem um carimbo. É isso aqui, ó. Você vê que não é novo. Pode passar despercebido. É. E só vai descobrir quando apresentar algum problema. Mas comparando com o aparelho lacrado, você já vê aqui a diferença do plástico, né? O acabamento. Ó, certinho. Não tem essas rebarbas, né? E o plástico é firme. Então, já fica a dica. É. Saiba que o aparelho não é novo. Certo? O aparelho é recondicionado. O vendedor... Eu vou até achar os links aqui. Se você queira comprar também. É... O preço tá barato, né? Um aparelho desse aí por duzentos e pouco, sei lá. Duzentos e vinte, duzentos e trinta. É... Se ele funcionar perfeitamente, Vale a pena. Mas você vai comprar sabendo que é um aparelho recondicionado. E não é novo. Como o vendedor diz lá no anúncio. Aqui tem sinal de reparo na placa. Ó, componente que foi trocado. Um carimbo aqui, ó. De fabricante. A tela foi trocada com aro. Vamos testar aqui esse auricular. Isso aqui é de menos. Isso aqui eu troco ele aqui e funciona. O auricular em si, ele tá funcionando. Vou fazer aqui as medições. Vou tentar resolver o problema. Enquanto eu gravava esse vídeo, Acabou de chegar mais aqui, ó. Acho que o complexo foi quatro ou cinco. Foram todos do mesmo... Do mesmo fornecedor. Tem até diferença aqui da etiqueta. De um pra outro. Então, esse aqui foi trocado tela. Tem reparo na placa. É... Bateria. A tampa foi trocada. É uma tampa bem ruim, por sinal. Vamos abrir aqui embaixo também. Com certeza foi trocado base de carga. Tudo trocado, pessoal. Base de carga não é original. Eita soldinha mal feita aqui, hein? No conector. A bateria também foi trocada. E esse problema, eu resolvi aqui, tá? É... O auricular tava ok. Então, isso aqui acontece muito quando você troca a tela com aro. Às vezes dá uma diferencinha no tamanho. Milímetros, né? Então, eu coloquei só uma dupla face atrás aqui do auricular. Vou te mostrar aqui. Coloquei a dupla face. Dei uma limpada também nos pads da placa. Tá ok. Vou te mostrar que está funcionando. No entanto, como você já viu que é um aparelho recondicionado, pode aparecer mais problema, tá? Câmera, tanto a câmera principal quanto a frontal. Câmera é até boa, tá? Câmerazinha razoável. É, os aplicativos, tudo belezinha. Olha, pra você entrar nesse código de teste dos aparelhos da Xiaomi, você vai abrir o teclado e vai digitar asterisco, jogo da velha, asterisco, jogo da velha, 64, é 663. Agora, ao contrário, jogo da velha, asterisco, jogo da velha, asterisco. Que você consegue testar, tela, todas as funções do aparelho. Então, vamos aqui em Receiver, né? Que é o que estava com problema. Consegue ouvir aí? Voltou a funcionar. Estou ouvindo aqui. Tá ok. Pessoal, espero ter ajudado. Fica a dica, fica alerta sobre esses aparelhos no AliExpress. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha. Escreve alguma coisa nos comentários, se te ajudou. Se você tem uma dica, uma sugestão, mais algo que acrescenta, deixa nos comentários. Eu me despeço, agradecendo você que assistiu até o final desse vídeo. Aquele abraço. Valeu, meus amigos. Fiquem todos com Deus.